Preciso te ver de novo aqui Como a primeira noite de amor O mesmo perfume, o mesmo batom O mesmo desejo, como começou Preciso te ver de novo aqui O mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você chorar Senti de novo o coração bater e a paixão acontecer Senti você, amar você Como a primeira noite juntos o amor aconteceu Senti você, amei você Preciso te ver de novo aqui Mesmo sorriso, o mesmo olhar Preciso te ter aqui dentro de mim Pra nunca mais ouvir você chorar Senti você, amar você Como a primeira noite juntos o amor aconteceu Senti você, amei você Senti você, amei você Senti de novo o coração bater e a paixão acontecer Senti você, amei você Senti você, amei você Senti você, amei você